Milhares de fiéis acompanharam neste sábado as cerimônias fúnebres de Sung Jung Moon, o reverendo Moon. O líder da Igreja da Unificação morreu há 15 dias na Coreia do Sul. Segundo os organizadores, participaram do funeral 35 mil pessoas, entre membros da igreja e representantes de quase 200 países. Moon foi sepultado no Centro Mundial da Paz, no condado de Gapiaong, na Coreia do Sul. O reverendo fundou em 1954 a Igreja da Unificação e depois se proclamou Messias da Humanidade perante seus fiéis.